A Shell, que contratou Rosângela Moro, foi a mais beneficiada na isenção de impostos das petroleiras em um trilhão de reais. O próprio golpista Michel Temer articulou a lei que isenta as petroleiras estrangeiras em um trilhão de reais, a mais favorecida a Shell. Será que o fato da esposa de Moro, Rosângela Moro, trabalhar para a Shell, contribuiu para a omissão criminosa da Lava Jato, que investiga o petróleo e a Petrobras? A mulher de Moro trabalha para a Shell e o PSDB, os grandes beneficiados com as decisões da Lava Jato, chefiada pelo marido, Sérgio Moro, o que deveria tornar o juiz, chefe da Lava Jato, impedido de julgar a Petrobras. A Shell é concorrente direta da Petrobras e o PSDB é inimigo mortal da companhia, tanto que no governo de FHC, do PSDB, tentou privatizar a Petrobras. Já não é a primeira situação que suscinta o impedimento do juiz Sérgio Moro. A revista Veja, insuspeitável apoiadora de Moro, propôs que ele se considerasse impedido de julgar o advogado da Odebrecht, Rodrigo Tacla Duran. A Veja, com base em informações da Receita Federal, divulgou que Duran fez depósito na conta bancária da esposa de Moro, Rosângela Moro, e por conta disso, Veja propôs a Moro, seu aliado, o impedimento de julgar Duran. O impedimento só não bastaria para Moro. O problema é que o depósito na conta de Rosângela Moro caracteriza a propina. Ou alguém vai acreditar que o depósito foi para pagar cópia de processo, como disse Moro. Duran acusa o advogado Carlos do Coloto Júnior, compadre de casamento de Moro e ex-sócio de sua esposa, Rosângela Moro, que falando em nome da Lava Jato, chefiada por Moro, lhe pediu 5 milhões de dólares por fora para concretizar a delação premiada que daria a Duran a prisão doméstica e 10 milhões de dólares em perdão de multa a Odebrecht. Moro havia chamado Duran de fugitivo da lei farsante. Como explicaram o depósito de Duran na conta de sua esposa, Rosângela Moro? Como disse a FICENGEL, Federação Interestadual dos Engenheiros, em charge de Latuf para Lava Jato em relação a Petrobras. Abre aspas. Peraí! Isso é investigação ou demolição? Fecha aspas. Rio de Janeiro, 10 de junho de 2018, eu sou Emmanuel Cancel, advogado ao ABRJ 75300, ex-presidente do Sindicato RJ, ex-diretor do Diese, ex-diretor e fundador das duas federações petroleiras, FUP e FNP, e também autor do livro A Outra Face de Sérgio Moro. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.